Belo Horizonte recebe a primeira edição da Mostra Cultural Contemporânea. Até o dia 2 de setembro, 27 bandas e artistas sobem ao palco para aproximar música e plateia. Um dos grupos é o Capim Seco, que está aqui com a gente. Boa noite. Bom, vamos começar apresentando esse grupo, né? Michelle Andreazzi, vocal e pandeiro, e Gabriel Goulart no violão. Como é que é a formação? Tem mais gente que não veio, né? Tem, muito mais. Não cabe no estúdio. Quem participa do trabalho com a gente é o Luiz Lobo na bateria, Tiago Ramos no saxofone, Juventino Dias trompete, Alberto Magno baixo, Fábio Martins nas percussões. O samba parece que é a característica do grupo. Então, eu queria que vocês já começassem tocando um pouquinho da música que vocês fazem, do samba que vocês fazem, para a gente conhecer melhor. Pode ser? Senhora, eu quis chegar na luz da estrela guia. Senhora, Mãe do Sol, Dona do Mar, Senhora Aparecida, Senhora, eu quis chegar na luz da estrela guia. Gente, com essa voz linda, desculpa com esse som, linda, é difícil interromper, mas a gente precisa saber quais são as influências do grupo. A gente tem muita poesia também nas canções de vocês, né? O que influencia o grupo? Bem, influência é uma coisa um pouco complexa, assim, de se citar diretamente. Na verdade, o Capim Seca é resultante de vários músicos e de tudo que a gente talvez já tenha ouvido, e que no nosso dia a dia, na nossa vivência, acaba vindo para o trabalho, né? Mas, assim, eu digo uma influência forte para mim, violonista, é o Bada em Pau. Como para a Michelle, acho que ela pode falar melhor, mas eu acho que para a Maria Bethânia. A gente se inspira muito em alguns mestres, assim, da música popular brasileira, né? Mas a cara é nossa mesmo, assim, de onde a gente passou, o que a gente roda, o chão que a gente pisa. É isso que vem na música. Influência, criando uma banda totalmente nova, miscigenada, mas com características únicas, né? Já existe há muito tempo a banda? Nove anos. Nove anos. E vocês já gravaram um CD. O que tem nesse CD? A gente gravou, lançou um CD chamado Semba, lançamos em novembro do ano passado. E o CD é... são 12 faixas? 12, né? 12, né? De músicas autorais, sendo que duas delas... Uma dela é do Ney Lopes, um compositor carioca, uma música que a gente gostou muito, fizemos um arranjo bacana, resolvemos gravar. E outra dos parceiros nossos, o Mestre Jonas, Miguel dos Anjos e Mário Ferreira. São as duas únicas faixas do disco que não são nossas. E tem uma faixa no disco que é um poema. E desse CD, qual canção que vocês gostam mais ou qual vocês gostariam de apresentar para a gente, para a gente ter o prazer de ouvir mais um pouquinho da música que vocês fazem? Vamos fazer Sofre Mais Uma Volta Atrás, que é a única música triste, assim, triste um pouco mais introspectiva do disco e que a gente achou que nem ia fazer tanto sucesso e é uma das que o pessoal mais gosta. Ah, então eu quero ouvir. Vai em frente e não para Que a vida não dá sopa O que enxerga do caminho Lhe diz pouco do futuro Firmo o passo e fecha a boca Fortalece o teu juízo Lindo demais, gente. Dá para arrepiar, viu? Amanhã vocês se apresentam na Mostra Contemporânea, não é isso? Que horas que vai ser o show? Às 19 horas. E agora eu vou pedir mais uma canção, então, alguma canção que vocês certamente vão apresentar amanhã para o público que estará lá na Mostra. Vamos tocar mais? Vamos. A Força dos Elementos, na parceria dele com o Flávio Henrique. Ótimo. O Flávio Henrique fez a direção do nosso disco junto com ele. Então deve ser boa essa música. Vamos ouvir, então. As apresentações da Mostra Cultural Contemporânea são realizadas na Funarte, que fica na rua Januária, número 68, no bairro Floresta, em Belo Horizonte. Os ingressos são vendidos uma hora antes dos shows e custam 10 reais. Informações no site funarte.gov.br É o vento que sopra forte quando deseja É belo quando se ama na morte escura E com essa música linda, o Jornal de Sábado fica por aqui Uma ótima noite para você e até segunda-feira É o vento que sopra forte quando deseja É belo quando se ama na morte escura É pedra quando se deita sobre areia Deixa a porta aberta E queira quando es à água É o vento que sopra para o que usa